Eu quero 13, eu quero PT, eu quero 13, eu quero 13, eu quero 13, eu quero 13. Quero cumprimentar toda a militância do PT e dos partidos aliados, porque vocês foram para a rua, foram para a disputa e nós estamos crescendo na pesquisa. E agora eu quero fazer um novo chamamento, uma nova convocação. A partir do dia 26 até o dia 3, atividades diárias de mobilização, de panfletagem, de bandeiraço e nós vamos começar essa reta final no dia 26, sexta-feira agora, com uma grande atividade. É a atividade que nós estamos denominando de nem que a vaca tussa, nós vamos mexer nos direitos trabalhistas. Não vamos permitir esse discurso dos dois candidatos da oposição de que querem flexibilizar a CLT. Flexibilizar significa retirar direito dos trabalhadores. E a nossa presidenta já disse, não vamos mexer em 13º, em férias, em horas extras, nada que foi conquistado com muita luta. E é por isso que as centrais sindicais, todas elas, estão nos convocando para que no dia 26, porta de fábrica, agência de banco, locais de trabalho, tudo pela campanha da companheira Dilma e Michel Temer. Vamos à luta, vamos ao Dia Nacional de Mobilização, dia 26, nem que a vaca tussa, vamos permitir que se mexam nos direitos trabalhistas. Eu quero 13, eu quero PT, eu quero 13, eu quero 13. Eu quero 13.